Aplausos Viajo no tempo que corre e não para Eu sigo contente, é bela a estrada Eu vejo o futuro, a felicidade Eu sei onde a fé me leva Viajo no tempo que corre e não para A minha agenda me cobra, me amarra Eu cruzo fronteiras, vou em disparada Eu sei onde a fé me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Me leva Viajo no tempo que corre e não para A vida da gente é dom que não passa Enfim se recolhe o que foi semeado Eu sei onde a fé me leva Me leva Viajo no tempo que corre e não para Eu sei que em breve termino a jornada E desacelero pra minha chegada Eu sei onde a fé me leva Eu sei onde a fé me leva Eu sei onde a fé me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva Eu sei onde a terra dos filhos de Deus Me leva 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 Obrigado.